Meus amores, como estão vocês? Tá tudo bem? Olha só, pessoal, eu trouxe hoje esse trabalhinho aqui, olha, um coletinho, olha, colete de crochê com botão, tá? Mas o botão você vai usar, a pessoa vai usar se quiser, porque se não quiser, o botão vai ficar bem escondidinho, tá vendo? Dá nem pra ver. Mas ele, com o botãozinho fechado, ele fica mais quentinho, tá? Agora, com esse friozinho que tá aí, a temperatura tem caído bastante todos os dias, é uma boa pedida esse coletinho, olha. Ele é um coletinho todo de crochê, tá? Pra tampar as costas, olha a parte de trás, olha só a parte de trás dele, tá? Ele cobre bem as costas, tá? Você pode colocar ele com uma blusinha de manga comprida, de golinha, se preferir, né? E colocar ele por cima, olha, fica bem elegante, bem bonito e bem quentinho. Ele cobre bem as costas, tá? A parte do corpo, pra não ficar muito exposta ao frio, tá? Olha só que lindo, tá? Eu tenho duas peças desse daí, eu vou mostrar a próxima, peraí. Olha só, gente, esse daqui que maravilhoso que ele é, olha, que cor linda, tá? Olha, e eu já começo mostrando a parte de trás, porque eu achei muito lindo, olha, achei muito linda essa parte de trás. Tá? Bem, é, bem trabalhado. Não é porque fui eu que fiz, não, é porque é o modelo mesmo que é bem trabalhado e bem bonito, olha. Agora eu vou virar ele aqui, olha, pra vocês verem a frente. Como ele é todo lindo, olha. Tem o botãozinho também, olha, se você quiser usar abotoado. Olha só, bem aconchegante, tá? Olha, lindo o coletinho. Tá? Bem quentinho agora com esse frio, né? E ele é todo confeccionado com lã, tá? Esse fio aqui todo é lã. Olha só, bem encorpado. Muito lindo ficou esses dois coletinhos. Então, a minha intenção hoje foi mostrar pra vocês esses dois trabalhinhos agora, né? Tá? A época propícia pra usar, né? Com esse friozinho pra cobrir as costas. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Por sua companhia, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.